Amigos e amigas da TV Diário do Sertão, um grande abraço, é o Lacerda, na tradição, na Semana Santa, mostrando a chegada deles, os caretas! Os caretas chegando aqui com irreverência, mostrando como se é a brincadeira, dançando, olha só o rebolado deles, eles sabem fazer o lereado, são os Judas da Semana Santa, fazendo a brincadeira e dançando, vem cá, vou falar aqui com um dos Judas, como é o seu nome? Diga aí meu irmãozinho, você está andando aí nas ruas, como é que está a arrecadação, está boa ou está ruim? Está ruim, está ruim, mais ou menos. O pessoal não está ajudando não? Está mesmo. Ô galera, vamos ajudar os Judas, batendo com 10 centavos, 1 real, 2 real, 10 real, 50 real, não é não? É, 10 centavos. Vai ter a matança do Judas? Vai. Quando é? Sexto. Sexta-feira, todo ano vocês brincam? Sim. E aqui tem galera de todo canto? Sim. Faça aí um chamamento para o pessoal ajudar vocês. Bora galera, ajuda em nós! Sim, vai! E agora eu, todo ano o repórter secretário do povo se veste de Judas e eu vou me vestir agora, porque eu sou filho de Deus e vou brincar também, né? Agora eu vou me vestir de Judas, vou me juntar a galerinha aqui e nós vamos sair nas ruas, viu? Mas antes eu vou dançar também, já já, espera aí. E aí, é o Judas da Semana Santa, nós estamos registrando na TV Diário do Sertão. E agora eu vou dançar com a ajuda. Jesus, me diga aí, a tradição mais uma vez sendo mantida, né? É, sendo mantida, está com 24 anos que a gente faz, estamos aqui fazendo direitinho, com 24 anos que eu faço isso aqui, aí a gente está organizando. Sexta-feira tem a matança do Judas, começa às 7 da noite até as 12 da... Vai ser a onda, vai ser lá em casa, no Bairro de Jesus, na rua Projetada, casa 32. Quem quiser, você pode chegar lá para dar uma rodinha para a gente botar no pé do Judas, para a gente ver a peia cair nos carros. E quem é que está fazendo parte aqui, dessa brincadeira? Seus filhos também estão? Amigo, quem é que está aqui? Aqui está tudo meus amigos, meus filhos, minha filha, que é com a carroça minha, tem a carroça com o cu de cima. Está todo mundo aqui, nós se reunimos, vamos fazer a brincadeira. Vamos mostrar aqui, vem mais, viu? Vamos mostrar o Judas na carroça aqui. E é, está aqui o garotinho, olha ele aqui, o Judas está sentado na carroça. É goleiro, viu? É goleiro. O alimento aqui do Jesus, no caso, é colocado na carroça, não é isso? É, os alimentos que é arrecadado, é colocado na carroça aqui. Todo mundo coloca na carroça. Quem quiser ajudar, fazer um favor de ajudar a gente, a gente está aqui para brincar direitinho. Nós estamos aqui com o Juro, pega ele aqui o garotinho. Bota aí garotinho, na panela, bota aí na panela aí, bota aí. É o Júlio Miren da cidade de Caviozeiras. É uma assada para a TV Diário do Sertão, na marca da exclusividade. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.